Olá pessoal com mais um vídeo da barragem de Jatim Segundo as informações passadas, eles vão rebaixar o vetedouro da barragem para a água Continuar seguindo o percurso do eixo norte Até eles terminarem o serviço de recuperação do sifão E não se esqueça de se inscrever no canal E visite o canal do amigo Tiago Sampaio Ad E se inscreva O link do canal se encontra nos comentários Obrigado Segundo o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto